Danilo afirma que Sebastian pode estar envolvido no sequestro de Tonico, Ana Francisca acusa-o de não ter conseguido defender o filho e manda que ele reconheça que a perdeu, ele retruca que jamais a quis, Danilo vai embora prometendo descobrir tudo por causa de Tonico, Horácio manda um telegrama avisando que está para chegar, Na costureira Bernadette não tira o vestido na frente de Cássia, mas pede que ela o faça sem cerimônia, depois confessa a mãe que sentiu um calor estranho, mas Jezebel o desconversa, Márcia corta o cabelo de Estelinha contra a vontade da menina, Danilo arranca a prima do salão, Olga vibra quando Danilo concorda em ser seu acompanhante no casamento, Sebastian nega qualquer acusação e Ana Francisca acredita na sinceridade dele, todos se arrumam para o casamento, Milady faz com que Jezebel derrube vinho no vestido da noiva de Ana Francisca, Carmen acha que é mal presságio e pede que ela não se case. Ainda não se acusassem para o casamento, não se acusassem para o casamento, milhares se acusassem para o casamento, saibos e pede que ela não se acusassem para o casamento,